Bom dia! Bom dia! Estamos saindo aqui do camping da casa do Mario A gente fez fumacinha ontem Quem não assistiu, vai lá e assiste Aliás, desde o começo a Expedição Brasil Fez fumacinha? Fez fogueira? Fizemos a trilha da Cachoeira Fumacinha Pesada, eu fiquei até com febre Dei até a febre da menina De tanto esforço físico 18k no mesmo dia E é 18k Puxado Terreno acidentado, não é fácil não Não é caminhada não É um nível difícil e puxado É considerado nível difícil É um trekking mesmo com dificuldades e muita técnica Exige um guia E daí resultou em duas bolhas de novo no meu pé Mas está ótimo, hoje partiu o buracão Hoje é dia 24 de setembro Segunda-feira? É né? A gente se perde no dia aqui, é normal E partiu o buracão Acompanhe aí o nosso dia para a gente mostrar para vocês mais uma cachoeira Acho que é a última cachoeira da Expedição Porque depois partiu praia Praia Vamos ver se a gente chega hoje ainda lá na praia É Depois do buracão nós vamos seguir rumo a Valença Vamos tentar parar lá em Atracadouro para pegar a lancha para Morro de São Paulo Aí nós vamos ter um dia A mais né? É, vamos ver se a gente adianta para o dia 25 ou só dia 26 mesmo Morro de São Paulo Ai, está chacoalhando A gente pode ir e dar um rolê em Valença e tal É, vamos ver Então para isso se inscreva no canal Para acompanhar tudo E ver qual será o próximo rolê aí Assiste lá desde o primeiro que está legal Vários perrengues já no início A realidade aqui na estrada Como que é viver 40 dias no carro Porque esse aqui é a Expedição Teste Tamo junto então Acompanhe aí Bora lá Bora, mais uma trilha Bom dia galera Estamos começando aqui então a trilha Parque Municipal Espalhado Tem uma taxa de 6 reais por pessoa Na entrada ali estacionamento tem os banheiros E a trilha mais curta que é a de ontem Hoje é só uma horinha e nós já estamos lá Hoje nós vamos visitar a Cachoeira do Buracão Também uma das principais atrações aqui da Chapada Diamantina E aqui tem que ter o guia também Daí a gente recomenda aqui ao Cristiano Ele levou a gente para a Fumacinha ontem Quem não viu o vídeo vai lá e assiste Guia local né É, guia local Isso aí, credenciado Isso Aí tem o contato dele aqui Só entrar em contato no zap lá E agendar o Buracão Fumacinha E outros passeios E outros passeios também Véu de noivo Véu de noivo Tudo uma calma A gente tem a Chapada toda e a gente consegue Chapada toda Chapada Diamantina lá Para entrar em contato com Cristiano Bora lá Segue essa trilha aí galera Aqui forma o espalhado Aí galera Aqui forma o espalhado Que é a junção de 3 rios né Cristiano 3 rios né Que é o rio da Fumacinha né Que a gente fez ontem Que é o Riachão das Pedras Aqui tem o Jiboia E o Mucugezinho Aí ele se forma né Esse espalhado aqui E cai lá dentro do buracão Olha que show Que bonito É bem espalhado Tá com nível baixo de água hoje né Aí a gente pode mudar de repente né O poder da natureza É Show Bora seguir então E aqui a gente vai magiando aqui né O leito aqui Até a descida do cânion É tudo aqui é plano né A parte até a descida do cânion né Olha que linda Que linda né É esse aí um arbusto né No meio das pedras Aqui na área de campo rupestre Enfim temos muitos orquídeas aqui na frente Vai ter uma parte de cerrado né Aqui ó tá mais uma transição com a Caatinga também né Então aqui a vegetação aqui é totalmente diferente da de ontem né Que ontem foi Mata Atlântica né Ontem foi bem suave em relação a isso né É verdade É o clima né Hoje é mais aberto Hoje é mais aberto Mais seco né É mais seco Isso aí Lá do buracão já é Mata Atlântica né Tem árvores de grande porte Bora lá então Vai conferir lá Isso aí Essa água transborda lá do outro lado E se encontra ali Mais adiante Forma a vazão dela Mas ela é bem concentrada aqui Olha esse mirante Buracãozinho Mais um mirante aí então Durante a trilha do buracão Buracãozinho Show Aqui que é a cachoeira Quando tá cheia A gente vê de frente o buracãozinho A gente tava ali agora Show Show O cenário é muito lindo né Se você olhar Tirar uma foto Cachoeira das orquídeas né Cristiano Isso Muito show Galera começa agora a descidinha do cânion aqui Acho que é a parte mais puxada da trilha Mas que por enquanto tá tranquilo Dá pra todo mundo fazer aí né Tô 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 Inclusive aí pessoal Tem montado uma estrutura aí pra facilitar o acesso né É Com escada e tal Show de boa Vamos que vamos Show de boa Show de boa Show de boa Recanto Verde Mais uma atração aqui da trilha Do buracão Não é só o buracão Tem muita coisa pra ver aqui É Poço da Gameleira Poço da Gameleira Que é o ponto final pra deixar tudo que pertence Sai a nado Deixa mochila Tênis Poço Isso daqui já é a taxadinha que vocês pagaram né De seis reais Já é contribuição do colete né Tem estacionamento Tem banheiros né Show As escadarias né Tem as escadas que foi um investimento também Bom galera Quem não quiser ir pela água A partir desse ponto tem uma Uma ponte improvisada ali Que dá assim na madeira Que atravessa o outro lado do Kenner Só que aí tem que ir escalando Vai escalando né Vamos lá ver se dá pra mostrar isso aí Vai escalando ou vai com um coletinho aqui flutuando Que eu acho mais fácil Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva. 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 Olá. Boa tarde. Sou Cristiano. Sou guia da Associação Bicho do Mato. Na verdade a Bicho do Mato é uma ONG. E essa ONG precisa de apoio. de rios. Já tem dez anos que a gente está na existência. A gente faz projetos para reflorestamento de margem de rios. Temos viveiros de mudas nativas. E o custo é muito alto para você reflorestar margem de rios ou que seja qualquer área degradada. Então em relação a isso a gente pede apoio das empresas que puder ajudar nesses custos de reflorestamento de mata atlântica de rios. Em relação a isso como a gente trabalha com esportes radicais. Precisa de material para resgate. Montanhas como corda, mosquetão, maca. Como a gente tem a brigada de incêndio florestal. A gente precisa de carros, material para estar levando para o combate. Enfim, sérias coisas que a ONG tem esse objetivo de proteger. E a gente aceita esse tipo de doação e divulgar também a marca que está oferecendo. Pode ser coletes também, que a gente precisa de coletes. É uma segurança muito boa para áreas de parque nacional que a gente não tem colete. Aqui no Buracão, é um parque municipal, aí o próprio parque do município arca com isso. Tem coletes e tudo. Mas em área de parque nacional a gente não tem esses coletes. Está disponível. Então, se a nossa ONG está com esses coletes, a gente está dando ao nosso cliente. O turista está seguro e está divulgando também o seu material mundial. Porque a nossa chapada é bem visitada. Quem puder fazer qualquer tipo de doação, a gente vai estar deixando aqui todos os meios de comunicação no finalzinho do vídeo. Pode acessar, está falando com a diretoria da ONG, né? E entrar melhor em contato, saber o fundamento da ONG, né? Que é isso aí. É cuidar, preservar da nossa natureza, que é vida, né? É a água que dá a nossa vida, né? E estamos juntos nessa aí. Quem puder fazer essa força, estamos colados aí. Associação Bicho do Mato. Então, quem puder fazer doação, algum equipamento, valor. E também compartilhando esse vídeo para alcançar mais gente e para quem sabe alguém ajudar. Fica a indicação aí do guia do Cristiano. Foi super legal. Fizemos com ele a fumacinha e o buracão. Valeu super a pena. Se tivesse mais tempo, faria mais. Com certeza. Valeu, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Se inscreve aí. Isso aí. Até mais. Valeu. Tchau.